Estamos de volta. Rodrigo, mercado de veículos é um assunto tratado na revista que eu acho bem interessante, com fotos, testes de drive. O que você acha de hoje em dia apontar o mercado, isenções, tem um valor também limite para a pessoa poder adquirir um veículo? Às vezes uma pessoa tetraplégica que não consegue dirigir o veículo, ela já pode adquirir esse veículo? Sim, não? Como é que está isso? Vamos lá. A revista, a gente estava falando dos testes de drive, que a gente testa os carros e tal. A revista também, Rodolfo, há 14 anos a gente elege o carro do ano para a pessoa com deficiência. Então é uma pesquisa que a gente faz na revista, onde os leitores, não é a revista que escolhe, são os leitores da revista, através de voto direto, num cupom resposta que vai encartado dentro da revista e também tem o site da revista, que é o www.revistareação.com.br. A pessoa pode votar, inclusive a gente está em votação agora para eleger o carro do ano de 2011, então quem estiver interessado em votar, é só acessar o site e fazer a sua escolha ali e votar, a gente elege o carro do ano para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência física, condutora do seu próprio carro, que ela pode dirigir o seu próprio carro, como você no seu caso, tem a isenção de IPI e de CMS. E em alguns estados também tem isenção de IPVA e isenção de pedágio, de pagamento de pedágio. Então a pessoa que pode dirigir o seu próprio carro, ela tem essas isenções. A pessoa que não dirige o seu próprio carro, por exemplo, uma tetraplégica, ela tem isenção só de IPI. Cozado, o dinheiro é dela, vamos supor, que muitos têm, ele vai pagar o motorista, mas ela não pode ter isenção total. E essa que é a contradição da coisa, porque uma pessoa que pode dirigir o seu próprio carro com você, você tem mobilidade, você anda na rua, pega um ônibus, faz o que você pode fazer. A pessoa que é tetraplégica, ela precisa muito mais, por exemplo, de uma pessoa para carregá-la, para levá-la para alguns lugares, então ela precisa mais do carro do que você, do que eu, do que qualquer outra pessoa. E justamente essa pessoa que tem mais necessidade desse carro, ela não tem isenção. A isenção total, ela só tem isenção de IPI. Também tem isenção de IPI, a pessoa cega, a pessoa com deficiência mental, o autista, isso tudo através de um tutor. Então, por exemplo, o pai, a mãe, um primo, um vizinho que ele coloque ali como tutor, que vá levá-lo aos lugares, ela teria isenção também só do IPI, não do ICMS. Lembrando que todos esses assuntos são tratados aqui na revista. Como você vê hoje a inclusão da pessoa, a inclusão social de tanto que se fala? Olha, só terminando a questão do carro, eu tenho um item importante nisso aí, a pessoa tem isenção desde que o carro custe até R$70 mil. Ah, é. Então, isso não é complicado. E por que, hein? Ele é limitado, o governo limita essa questão do valor, antigamente era limitada a motorização. Hoje o governo limita a um valor de R$70 mil, que também já está defasado. Inclusive, é uma das brigas nossas aí, tanto da revista quanto da WDF, que a gente vai falar lá na frente, não só dar isenção para a pessoa que não dirige o carro, que é a pessoa que não é condutora, que deve ter isenção, também tirar esse limite de R$70 mil. Porque um carro automático hoje, que é o mais usado para a pessoa com deficiência, custa mais de R$70 mil. Um carro que é uma pessoa tetraplégica, quando se levada nesse carro, precisa ser uma minivan, ou uma van, um carro que seja maior. Porque às vezes você requer adaptação também. É, requer adaptação, custa mais de R$70 mil. Então, esse limite de R$70 mil, ele também já está bastante defasado, também precisa ser revista. Você tinha perguntado isso. A inclusão das pessoas com deficiência, nas ruas, o teu público que adquire a revista. A gente pode, nesses 15 anos aí, eu tenho 16, 17 anos nessa lida diária aí, nesse mundo, nesse universo da pessoa com deficiência. Por causa da revista. Antes de começar a lançar a revista, a gente já começou a se envolver. A gente nota aí uma diferença muito grande, né, Rodolfo? A coisa melhorou demais, foi uma reviravolta. A gente não via pessoa com deficiência andando na rua, a gente não via nada adaptado, nada acessível. Não se ouvia falar em pessoa com deficiência. É verdade. Então, é como se não existisse, né? E no Brasil hoje, dados do censo, são 45 milhões de pessoas. Isso que eu te finalizava no finalzinho, o número de pessoas com deficiência. São 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e uma coisa que as pessoas não sabem, desconhecem, o próprio mercado que é a pessoa com deficiência. Desses 45 milhões de pessoas com deficiência, 42% delas são de classe AB, 44% de classe C e só 14% de classe DE. É um número que até assusta quando a gente comenta. Ou seja, quando a pessoa, você vê, às vezes, num centro de reabilitação, uma pessoa que caiu de moto, por exemplo, né, que estava fazendo um motocross. Ou seja, é uma pessoa de uma classe mais elevada, de um modelo atletivo maior. É, porque hoje em dia, você vê, nascer com deficiência hoje, com todo o problema, todos os problemas que a saúde pública no Brasil tem, o SUS e tudo, você tem a disposição da população pré-natal, né? Você tem um posto de saúde que você pode acompanhar, você tem mais condições, né, de saúde pra poder evitar e cuidar pra que uma pessoa nasça com deficiência é muito mais difícil hoje. Mais nas periferias, mais no sertão, enfim. Hoje, nascer com deficiência numa grande capital, numa grande cidade é mais difícil. Então, você tem menos nascimentos de pessoas com deficiência e muito mais pessoas que se tornam pessoas com deficiência através de acidente de trânsito, violência urbana e esporte radical que em 2007 foi o grande índice de pessoas que se tornam pessoas com deficiência foi o esporte radical. E quem tem dinheiro pra praticar um esporte radical é quem tem uma classe social mais alta, daria um número de 42% de classe AB. E outro número interessante também é que o Brasil produz cerca de 500 pessoas com deficiência por dia, gente. Isso é um número absurdo. 500 pessoas hoje, enquanto a gente tá conversando, enquanto vocês estão assistindo a gente agora, vocês estão se tornando pessoas com deficiência. Então, são 500 pessoas por dia em menos. E é que muitos deles, sem condição econômica, de bancar uma cadeira que te proporcione um bem-estar, talvez pro resto da vida, onde uma almofada custa mais de mil reais. Mas essa pessoa tem condição e não tem informação. É verdade, a informação. Isso às vezes é o que falta também. A pessoa tem condição, tem dinheiro pra comprar e não tem informação pra saber que existe uma cadeira de roda que a deixa em pé, por exemplo, ou que pese menos, ou que tem uma cadeira motorizada, que tem uma adaptação pra ela dirigir um carro. Você vê, a revista tem 15 anos, eu falei 15 anos agora, eu vou fazer 22 anos como cadeirante. na época, né, eu ia ler qual artigo, em qual revista, ouvi qual programa. Você tinha lista telefônica de páginas amarelas pra procurar uma cadeira de roda. Não se tinha internet, não se tinha nada, né, era tudo tão difícil. E é isso. O Rodrigo também, ele é presidente da Abridef. Você conhece a Abridef? Quer saber um pouquinho da Abridef? Nós vamos saber e conhecer depois dos comerciais.